A bola volta para o Murilo, jogadores se focaram ali na área, olha a batida para o Goldonha! Milagre, Donha! É, Reinaldo, um golaço, um golaço de empate do Moarama! E vem de novo o Moarama, quer o segundo, quer o segundo, bateu para a defesa do Kelvin na sobra! Kelvin de novo, olha a sobra, explodiu em cima da defesa, endoidou o time do Moarama! Mais de 9 mil aparelhos conectados, que jogada, Igor Carioca, batida, espalma, Caio! Linda a defesa, tem mais Corinthians, Martins rolou o passe, Igor Carioca, Caio, impossível! Minha Nossa Senhora, é um milagre do Caio no Flamir Marques! Olha o toque de letra, quase o golaço do Rato! Já pensou estrear com um golaço desses? Quase Rafael Rato estreia fazendo um golaço, reveja! Johnny, deu o passe no meio, unindo a bola do Duzinho! Lá, o Souza faz a defesa!